Olá, personal! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso, dando sequência aos estudos de escolha de exercícios para força e para hipertrofia. Nesse vídeo, vamos continuar com as estratégias de fracionamento para que você possa selecionar adequadamente os exercícios, o desenvolvimento da força e hipertrofia do seu aluno. Beleza? Bom, no vídeo anterior, mostrei para você uma possibilidade de full body, onde eu coloquei os mesmos exercícios para segunda, terça, quinta e sexta. Então, pode ver que eu nem apaguei essa parte aqui, eu apenas apaguei os exercícios e a forma como eu mostrei para você de fracionamento. Tudo bem? Então, aqui a gente vai trabalhar ainda com essa estratégia de 4 vezes por semana, considerando o indivíduo avançado, que tem aí o propósito de executar 12 a 15 séries aproximadamente ao longo da semana dividido nesses 4 dias aqui. Segunda, terça, quinta e sexta. Bom, seguinte, eu não vou falar do full body, que você pode variar os exercícios, porque é muito simples de entender. No vídeo anterior, eu mostrei para você o supino inclinado com barra, mostrei o puxador, ou seja, os exercícios elencados, onde o seu aluno vai executar aqueles exercícios que eu propus, apenas uma possibilidade, ao longo da semana. Fechou? O full body também pode ser fracionado em ABCD, onde você colocaria, então, 4 treinos diferentes, mas com as mesmas musculaturas. Então, peito, costas, bíceps, tríceps, deltóide, membros inferiores, só que você varia os exercícios ao longo da semana. Eu vou comentar sobre estratégias um pouco mais específicas, que eu acredito que vai contribuir muito mais com você, do que o full body simplesmente ABCD. Como, por exemplo, na segunda-feira, supino inclinado com barra, terça-feira pode ser o supino reto com barra, na quinta-feira pode ser o supino inclinado com halteres, na sexta-feira pode ser o pullover. Então, eu mantenho o full body só porque eu troco os exercícios ao longo das sessões de treinamento. E aí, claro que você precisa repetir essas sessões por mais ciclos de treino. Nesse sentido, o que eu quero mostrar para você, nesse vídeo, é uma estratégia bem legal, que é considerada uma estratégia mista. Um fracionamento misto. O que significa esse fracionamento misto? Você vai utilizar parte split, parte full body. O que é split? Split é você trabalhar musculaturas específicas na sessão de treinamento. O que é o full body? Bom, full body, como a gente já conversou várias vezes, nada mais é do que você prescrever para o seu aluno todos os grupamentos musculares na mesma sessão de treinamento. Então, eu posso fazer essa estratégia. Tanto split, tanto full body. Só que também eu posso utilizar uma estratégia mista. O que é essa estratégia mista? Essa estratégia mista é justamente você trabalhar na mesma semana de treinamento, as duas estratégias. Olha que interessante. Você pode trabalhar, por exemplo, segunda, terça e quinta-feira split e deixar a sexta-feira para um treino full body. Então, eu vou trabalhar com uma linha de raciocínio, porque a partir da estratégia mista, também você pode variar. Eu vou trabalhar com apenas um exemplo. Levando em consideração que aqui o nosso aluno é do sexo masculino, a gente conversou sobre isso na última aula, no último vídeo, quatro vezes por semana, e vamos pensar assim que o nosso aluno, ele não tem nenhum anseio quanto ao desenvolvimento prioritário de alguma musculatura. Vamos trabalhar os exercícios de forma igual, tudo bem? De forma que essas séries sejam cumpridas para todos os grupamentos musculares. Então, aqui na segunda-feira, eu vou propor para o meu aluno uma estratégia split. Uma estratégia de divisão, onde o meu aluno vai treinar apenas algumas musculaturas. Já vamos conversar sobre isso também. Na terça-feira, eu vou repetir. Split. Na quinta-feira também. Split. E lá na sexta-feira, que eu vou colocar uma estratégia diferenciada. Vou colocar aqui, então, um full body. Lá na sexta-feira. Nesse sentido, então, repare que o aluno vai treinar das quatro vezes por semana, três vezes em split e uma vez em full body. Só porque eu preciso também equilibrar o volume de treinamento para que meu aluno fique com esse estímulo em número de séries por grupamento muscular ao longo da semana, de forma compatível. Senão, eu como professor me perco. Por isso que não existe melhor ou pior estratégia. O que existe é o que é mais adequado. Mas vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Aqui na segunda-feira, o seu aluno vai treinar duas musculaturas. Daquelas seis que eu propus para você. Peito, dorsal, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Aqui na segunda-feira, o aluno vai treinar peito e vai treinar também bíceps. Ok? Peito e bíceps. É uma opção minha, opção minha moacir de prescrição. Na terça-feira, o meu aluno vai treinar membros inferiores e também vai treinar ombro. Ok? É uma proposta. Apenas uma forma de divisão. Na quinta-feira, o meu aluno vai treinar costas e tríceps. Então, repare que até aqui eu cumpri aquela divisão anatômica que eu mostrei para você lá em alguns vídeos atrás. Veja, peito, bíceps, membros inferiores, ombro, costas e tríceps. Fechou? E aqui na sexta-feira, nós vamos prescrever para o nosso aluno todos os grupamentos musculares. Nesse caso aqui, vai ser todos. Peito, costas, tríceps, bíceps, ombro e membros inferiores. Veja que interessante. Até quinta-feira, o aluno treina em split, treina numa rotina com foco em alguns grupamentos musculares e na sexta-feira ele faz o full body, faz o geralzão. Esse tipo de trabalho também é bem interessante porque aqui eu posso, então, colocar exercícios diferentes daqui. É como se fosse, na verdade, dois modelos em um só. Então, vamos prescrever esse treino aqui de segunda-feira. Lembrando, né, sempre que é importante que você contabilize o número de séries para você não se perder. Ok? Olha só, se você tem quatro vezes na semana para treinar, então veja o seguinte. Se o seu aluno tem quatro vezes na semana para treinar e são 12 séries, peitoral, dorsal, membros inferiores, eu já posso trabalhar aí com o parâmetro de três séries. Então, aqui eu posso prescrever um treino da seguinte forma, não é só. Eu posso prescrever supino reto barra. Supino reto com barra. Exercício de peitoral. Só porque é o seguinte, para completar 12 séries, utilizando uma métrica de três séries por exercício, eu preciso de quatro exercícios. Quatro vezes três, doze. Se um exercício de peito vai ficar aqui, então eu posso trabalhar mais dois exercícios de peitoral nessa sessão. Que pode ser o mesmo daqui ou pode ser um exercício diferente. Então, olha só. Supino reto com barra. Lembra agora da importância de você selecionar exercícios pelo princípio da variabilidade. Quanto mais você variar, mais interessante é para o seu aluno. Aqui eu já selecionei supino reto com barra. Então, eu posso colocar aqui um supino inclinado com halteres. Ok? Supino inclinado com halteres. Um terceiro exercício para o peitoral, para dar nove séries, se eu trabalhar com três séries, né? Eu posso colocar aqui um pack deck. Ou voador. Ou fly. Tanto faz. Pack deck. Então, veja. Eu tenho um exercício deitado com barra, multiarticular. Um supino deitado com halteres no banco, 30 a 45 graus. E tenho uma máquina, que é um exercício monoarticular. Então, dois multiarticular, um monoarticular. Tudo bem. Fechou? Fechou aqui a musculatura do peitoral. Vamos para a musculatura do bíceps braquial. Só porque é o seguinte. Se você utilizar a literatura que vai contar a cada duas séries de dorsais, uma para bíceps, então aqui e aqui eu preciso tomar esse cuidado. Então, veja o seguinte. Se eu trabalhar costas aqui, com três exercícios, vão ser nove séries. Então, se eu deixar tudo padrão, aqui vai ter nove séries, que eu vou contar mais ou menos umas quatro séries para a musculatura de bíceps. Só que tem mais um de costas aqui. Então, na verdade, vão ser 12 séries. Eu posso contar aí umas quatro, cinco séries. Então, vai faltar o quê? Umas oito séries, digamos assim. Umas nove séries. Eu posso colocar mais dois exercícios de bíceps aqui nesse treino. E deixar um exercício de bíceps aqui para o treinamento de sexta-feira. Então, o que eu posso fazer aqui? Colocar mais dois exercícios de bíceps. Bíceps. Posso colocar aqui com barra W. Certo? Que é um exercício bem clássico para a musculatura de bíceps braquial. E posso colocar um outro exercício também bem bacana, que é o exercício de rosca alternada. Então, veja. Musculatura de bíceps braquial sendo estimulada de forma em pé. O aluno em pé fazendo o movimento de flexão do cotovelo, nesse caso, com a barra W. E eu prescrevo rosca alternada sentado. Para o aluno fazer o exercício sentado com alter de forma alternada. Então, estou estimulando bem o aluno aqui, quanto à musculatura do bíceps. É o seguinte, se por acaso você prescrever aqui três séries para cada exercício, né? Três séries para cada. Nós vamos ter aqui um total na sessão de treinamento. Quantas séries? O total do treino serão de 15 séries. Ok? 15 séries no total. São nove de peito e são seis de bíceps. Assim tem 15 séries. Lembra que a gente fez uma continha no vídeo anterior para 17 séries do treino, que durou ali em torno de 40 minutos? Aqui também não vai ficar muito diferente. Vai durar mais ou menos isso. 35, 40 minutos. Se você trabalhar com bastante intensidade, né? E dar um intervalo de dois minutos, por exemplo. Aqui essa sessão pode chegar e durar 45 minutos tranquilamente. Então, é um bom tempo de treino. Uma boa sessão de treinamento para o aluno avançado. Ok? Agora, se você não quiser seguir a literatura que diz que para cada duas séries de dorsais, uma de bíceps é contada. Então, você simplesmente coloca mais um de bíceps aqui. Sem problema nenhum. Ao invés de trabalhar dois exercícios, você trabalha três exercícios, né? O seu aluno vai fazer três exercícios. Muito bem. Na terça-feira aqui, vamos colocar o treino de terça-feira. Agora, chegou a vez de membros inferiores e deltoide. Então, eu posso também fazer o mesmo raciocínio. Para cada duas séries de peitoral, eu conto uma série de deltoide. Posso fazer esse cálculo? Posso. Então, aqui eu já sei que eu vou colocar dois exercícios de deltoide. Dois exercícios bem selecionados, bem escolhidos, para estimular o máximo possível do deltoide do meu aluno. Isso se eu quiser seguir a literatura. Repito. Isso se eu quiser seguir a literatura que diz que para cada duas séries de peito, conta também uma de deltoide. Se eu não quiser isso, eu coloco três de deltoide. Fechou. Acabou. Mas vamos lá. Membros inferiores. Agora, eu preciso trabalhar 12 séries de membros inferiores. Então, você tem que lembrar qual divisão você vai trabalhar de membros inferiores. Você vai trabalhar, por exemplo, aquela divisão de quadríceps com isquiotibial, com panturrilha. O que você vai fazer com isso? Porque se você fizer essa divisão, tem que ter 12 a 15 séries aqui, se a gente usar essa métrica, né? 12 a 15 séries de quadríceps, 12 a 15 séries de panturrilha, 12 a 15 séries de isquiotibial. Então, você precisa tomar essa decisão. Para cada duas séries, por exemplo, de agachamento, eu posso contar uma como glúteo e uma como posterior de coxa, como isquiotibial. Então, eu preciso tomar bastante cuidado se eu vou utilizar essa divisão. Preciso tomar bastante cuidado se eu vou usar isso ou não, tá? Mas vamos lá. Primeiro exercício aqui. Eu vou colocar o agachamento. Supondo que o aluno possa treinar agachamento, não tem nenhum problema. Agachamento. Fechou? Segundo exercício. Leg press. Então, aqui eu já tenho 6 séries para quadríceps. E tenho 3 séries para isquiotibial. Olha que interessante. Então, se eu quiser dar um plus aí, se eu quiser, por exemplo, potencializar a musculatura de isquiotibial, eu coloco um stiff. Olha que show. Mais um stiff. Agora, o que aconteceu? Eu tenho aqui 6 séries para quadríceps, 6 séries para isquiotibial, porque 3 séries são desses dois exercícios, mais 3 séries do próprio stiff. E eu tenho 6 séries para glúteo. Veja que interessante, né? Então, aqui eu dei uma boa equilibrada com esses 3 exercícios. Por isso que eu falei para você lá no vídeo de membros inferiores, que eu gosto muito de prescrever esses 3 exercícios. Por quê? Eu já elimino muita coisa com esses 3 exercícios. Já faço o meu aluno cumprir um bom volume de treino. E se eu quiser, por exemplo, já fazer as 12 séries aqui, é só colocar 6 séries, 6 séries. De cada um aqui, agachamento 6 séries, leg pré 6 séries. Só que isso, claro, vai demandar muito tempo do meu aluno cumprir a sessão. Se você quiser deixar a sessão muito parecida com a de segunda-feira, basta você colocar os exercícios de deltoide, que é o que eu vou fazer agora. Desenvolvimento com halteres, por exemplo. Que é um exercício básico para musculatura de deltoide. Aqui eu tenho também um exercício multiarticular muito bom. Plano frontal excelente. Não tem discussão quanto ao desenvolvimento com halteres. E agora, qual outro exercício que eu poderia colocar? Bom, aí a gente entra naquele impasse, né? Particularmente falando, eu não gosto de trabalhar o mesmo enfoque nas musculaturas de deltoide. Então eu não colocaria, por exemplo, um outro exercício que o foco principal é o deltoide anterior. Como, por exemplo, elevação frontal. Eu já colocaria uma elevação lateral. Por que isso? Porque daí eu trabalho um pouco mais o enfoque no deltoide medial e sem contar que a elevação lateral é monoarticular e também é para o lado, né? O movimento é de abdução. É um outro movimento diferente do exercício de desenvolvimento. Por isso que eu faria isso. Só por isso. Então aqui também eu trabalho três séries para cada exercício, ok? Para cada exercício. Vamos completar aqui no quadro bonitinho. E o total? Bom, o total também daria 15 séries. Isso se eu quiser deixar padrão. Se eu não quiser deixar padrão, ou seja, se propositalmente eu, professor, quero deixar esse treino mais volumoso, eu posso trabalhar com mais séries em membros inferiores, posso colocar um exercício a mais, tanto faz. Eu quero deixar mais padrão para a linha de raciocínio ficar legal. Mas quando eu terminar tudo isso aqui, eu vou dar algumas sugestões para você. Tudo bem? Acabou aqui? Acabou aqui. Agora nós vamos para quinta-feira. Quinta-feira, onde chegou a vez de dorsais, costas e tríceps braquial. Então vamos lá. Puxador. Puxador é show de bola. Tem que estar, hein? Puxador. Tanto faz o puxador, se for puxador triângulo, puxador fechado, puxador aberto. Tanto faz. Vou deixar puxador. A remada. Remada abaixo, nesse caso, né? A clássica com triângulo. E vou colocar mais um exercício aqui, pode ser qual? Vamos lá. Vamos colocar remada curvada? Remada curvada é bem show de bola também. Então a remada curvada. Aluno avançado tem capacidade de fazer isso, né? Três exercícios, três séries para dorsais. Então aqui eu posso já trazer umas quatro séries para o bíceps que foi trabalhado aqui. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Fechando exercícios de dorsais, vamos para tríceps. Posso colocar aqui um tríceps polia. Eu sempre coloco um tríceps polia. Só que aqui, é claro, você escolhe o implemento. Corda, barra reta, barra invertida, tanto faz. E aqui eu vou botar um tríceps francês. Francês com halter, sentadinho no banco. Vou deixar aqui, por enquanto, somente o nome do exercício. Fechou? Fechou. Três séries para cada um. Então dá para seguir a mesma linha de raciocínio que a gente fez na segunda-feira e que a gente fez na terça-feira. Veja, eu estou elaborando, escolhendo os exercícios para força e hipertrofia juntamente com você. Três séries para cada. O total aqui também vai fechar em 15 séries. Veja que está padrãozinho, né? Padrãozinho os nossos treinamentos. A partir deste momento, nós concluímos o que são as estratégias de split. Treino A, treino B, treino C. Então eu posso nomear esses treinamentos. Ou treino 1, treino 2, treino 3, tanto faz. Eu gosto de trabalhar treino A, treino B, treino C. E agora nós temos que prescrever o treino D do nosso aluno. Porque os treinos são totalmente distintos. São distintos. A gente não prescreveu isso aqui, mas já dá para saber que é diferente, porque aqui chegou a hora de fazer o full body. Diferente daqui que nós prescrevemos estratégias em split. Veja que aqui o aluno trabalhou só peito e bíceps. O foco, né? O foco é peito e bíceps. Aqui, membros inferiores e ombro. E aqui, costas e tríceps. No full body, agora chegou a hora de a gente fazer as estratégias de seleção de exercícios que podem ser diferentes desses aqui, que nós fizemos até então. Ou eles podem se repetir, colocando os exercícios de preferência do aluno. Por isso que eu gosto muito dessa estratégia. Essa estratégia é bem legal. Porque aqui eu posso deixar um treino nas preferências do meu aluno. Ou eu posso trabalhar exercícios diferentes do que estão aqui. Que também é uma possibilidade. Que é o que eu vou fazer. Eu vou optar em prescrever exercícios diferentes desses aqui. Beleza? Vamos lá. Supino reto com barra, supino inclinado, pec-deck. Eu vou colocar aqui o supino inclinado com barra. Veja que ele não apareceu ainda. Aqui foi reto com barra, inclinado com loter, pec-deck. Eu escolhi supino inclinado com barra. Veja que é diferente desses três exercícios. Exercícios de costa. Exercício de dorsal. Puxador, remada baixa e remada curvada. Por isso que eu não coloquei o implemento. Porque agora eu posso colocar um outro puxador. E aí sim eu vou determinar qual implemento a ser utilizado. Aqui eu posso usar o puxador triângulo. Vou até fazer aqui um desenhozinho de um triângulo. E na sexta-feira o meu aluno faz um puxador fechado. Pronto. Mudei o exercício. É um exercício diferente. E num outro dia, inclusive. Então já foi. Agora, exercício para tríceps braquial. Aqui eu escolhi tríceps polia e francês. Então eu posso fazer o seguinte. Tríceps polia com corda. Determinei que aqui vai ser com corda. E aqui, na sexta-feira, tríceps polia invertido. Show de bola. Que daí pega a barrinha reta, faz a pegada supinada e trabalha a extensão do cotovelo. Fechou? Fechou. Agora, bíceps braquial. Veja. Tríceps barra W. Rosca alternada. Aqui eu posso colocar bíceps polia. Olha que show de bola. A rosca direta na polia. Polia abaixa. Mãos pronada. Flexão de cotovelo. Beleza. Exercício de deltóide. Vamos lá. Olha que interessante. Aqui, desenvolvimento com halteres. Aqui, elevação lateral. Posso agora completar elevações, fazendo uma elevação frontal. Se eu, professor, achar interessante. Ou posso colocar qualquer outro exercício, inclusive o próprio desenvolvimento, só que com barra. Muito show, né? Posso trabalhar também o enfoque no trapézio do meu aluno, fazendo a remada alta, que já vai trabalhar o deltóide anterior, e também o trapézio. Veja as possibilidades. O que meu aluno quer? Quais são as facilidades do meu aluno? Tudo isso eu preciso organizar, né? Eu preciso raciocinar. Eu vou colocar aqui para fins de raciocínio a remada alta, com barra. Fechou? Fechou. Agora, exercício de membros inferiores. Veja, agachamento, leg press, stiff. Então, aqui começa um raciocínio bem interessante, porque, olha só. Peitoral, eu tenho 9 séries, e aqui mais 3, 12 séries. Então, fechou aqui um mínimo? Fechou. Se eu quiser trabalhar aqui mais séries, ou aqui, né? Eu posso fazer, por exemplo, aqui 4, 4, 4, que vai dar 12. E aqui, colocar mais 3 para fechar 15. Então, tudo depende. Só porque dessas 15, eu vou contar mais 5 para tríceps e para deltóide. Então, tem que tomar esse cuidado. Tenho que pensar muito bem sobre isso aí. Olha só que interessante. Vamos partir aqui para as musculaturas de peito e dorsais. Então, eu fechei 3 aqui, 3 aqui. 3 séries, 3 exercícios, nesse caso, né? Dá 9. Se aqui eu colocar 3, e aqui 3, ó. Eu vou fechar agora, para o meu aluno, 12 séries. Então, eu cumpri aquele mínimo que eu mesmo periodizei. Feito isso, eu posso contabilizar aí até metade desse volume para tríceps e deltóide. Qual é o próximo aqui? Tríceps. Então, vamos lá. Presta bem atenção. Tríceps eu tenho aqui, né? 3, 6. Fechou? Só porque tem mais metade daqui. Então, se aqui tem 6, e aqui eu contar, por exemplo, de 9, eu contar mais 4, 5. Aqui, 6 mais umas 4 dá umas 10 por aí, 10 séries. Então, ao invés de trabalhar 3 séries aqui, eu coloco 2 séries para tríceps. Isso vale para bíceps. Isso vale também para deltóide. Então, o treino para as musculaturas de bíceps, tríceps e deltóide, aqui não serão 3 séries. Serão 2 séries. Para completar o volume, para ficar nessa margem aqui. E isso, mais uma vez, repito. Se você utilizar a literatura que diz que para cada 2 séries de peito, por exemplo, conta-se uma de tríceps, uma de deltóide. Ok? Ok. Agora, temos membros inferiores para conseguir raciocinar. Veja o seguinte. Agachamento, leg press e stiff, lembra que eu falei para você. São 6 séries para quadríceps, 6 para escotibial, 6 para glúteo. Falta panturrilha? Falta. Se você quer que a panturrilha entre, se você quiser que a panturrilha entre nesse cálculo, concorda comigo que esse treino aqui, você vai ter que colocar 12 séries de panturrilha. Torna-se inviável? Bastante. Bastante inviável. Então, nesse tipo de estratégia aqui, tem algumas opções. Se você contar a panturrilha, o que você pode fazer? Colocar panturrilha todo dia 3 séries. Acabou. Todo dia, panturrilha, um exercíciozinho de panturrilha 3 séries, de tantas repetições, tanto faz, só para você pensar nas séries. Um exercíciozinho aqui só, um aqui, um aqui e um aqui. Aí você tem 4 vezes 3, 12. Se você quiser colocar a panturrilha. Se você não quiser, deixa fora. Beleza? Se você contar isquiotibial, olha só, eu preciso fazer aqui algo que tenha 6 séries. 6 séries, né? Então, concorda comigo que eu posso fazer essas 6 séries acontecer, estimulada de forma direta, como por exemplo, uma cadeira flexora ou um stiff. Se eu fizer cadeira flexora e stiff, vai dar 6 séries para isquiotibial. Fechou. Mas lembra que agachamento, leg press, por exemplo, são exercícios que dá para contar parte do volume para isquiotibial. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho agachamento e leg press. O que eu posso fazer então? Se você quiser completar essas 12 séries, aqui no treino de sexta-feira, eu posso novamente colocar agachamento e leg press. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Agachamento e leg. Ok? Agachamento e leg press. Por quê? Aqui já não foram 6 séries? Mais 6 séries, dá quanto? Dá 12. Fechou? Fechou. Aí eu coloco, por exemplo, uma cadeira flexora. A cadeira flexora, mais 3 séries, eu tenho 3 mais 6 daqui, 9. E mais metade daqui, dá 12. Fechou. Só que tem um porém. Olha só. Vamos para o porém. 3 mais 3, dá 6 séries. Mais 6 séries, são 12. Mais 3, mais 3, 15. Mais 3, 15. Mais 18, 21 séries. Esse treino vai ficar totalmente desproporcional aos demais treinos. Porque 15, 15, 15. E aqui eu vou ter 21 séries. Ou seja, vai dar quase que 1 terço de aumento do tempo da sessão e também, claro, do volume de treino. Então, aí complicou, né, Moacir? Porque, tá, e como é que eu vou fazer, então, esse volume de treino ficar um pouco mais equilibrado? Pois é. Aí é que tá. Esse que é o pulo do gato. Porque é o seguinte, eu preciso fazer esse volume ser completado. Mas, concorda comigo que aqui vai ficar um tanto demasiado. Então, qual que é a minha sugestão? A minha sugestão em casos como esse aqui, quando acontecer isso aqui, no treino de terça, no treino de terça, ao invés do seu aluno fazer 3 séries para cada exercício, o aluno faz 4 séries para cada exercício. Então, a coisa fica um pouquinho diferente. Olha só como fica diferente. Vou apagar aqui, para você ver a linha de raciocínio. Se eu mudar isso aqui, ó, se eu mudar isso aqui, ó, vamos lá, 4 séries, olha só, para cada um de membros inferiores. E 3 séries, então vou apagar aqui também, ó, vem comigo. E 3 séries para deltoide. Nesse caso, fazendo esse tipo de estratégia, eu tenho 4, 8, 12, tenho 15 e tenho 18 séries a serem cumpridas. Então, esse treino aqui, ele acaba sendo um pouquinho maior do que os treinos de segunda e de quinta. Tudo bem. Porque se você jogar com os intervalos entre os exercícios, entre as séries dos exercícios, você consegue equilibrar o tempo. Se aqui são 15 séries, mas for 1 minuto de intervalo, e aqui for 18 séries com 45 segundos de intervalo, você já equilibra o tempo da sessão. Né? A questão é que fica muito dispareiro se eu usar aqui de 21. Só que agora muda a regra, né? Ó, aqui eu tenho 4, 4, 4. Então, temos 8 para quadríceps. 8 séries cumpridas para quadríceps. E claro, 8 séries para isquiotibial. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente completar isso com mais dois exercícios. Como, por exemplo, um agachamento e um leg press. Se você prescrever aqui, ó, um agachamento, ó, agachamento. E lembrando, você pode fazer um agachamento diferente desse aqui. Com 4 séries, 4 séries, você já elimina, já eliminou o volume de quadríceps. 4, 8, 12. Acabou. Só que o isquiotibial está em quanto? Está em, aqui, 2, 2 mais 4, está em 8. Mais 2, está em 10. Eu posso simplesmente colocar uma cadeira flexora para completar o volume. Uma cadeira flexora com 2 séries. Pronto. Olha agora quanto é que deu. 3, 6, 8, 10, 12. 16, 18 séries. E a mágica acontece por causa da matemática. E agora aqui eu tenho um treino igualzinho de terça-feira em termos de número de séries. Então veja, 2 treinos com 15, 2 treinos com 18. Onde é que está a jogada? A jogada vai estar com um intervalo entre as séries. É no intervalo entre as séries que você vai manipular tudo isso para poder deixar a sessão de treino com o mesmo tempo. Então veja, eu passei por aquela estratégia para você raciocinar comigo. Apaguei e voltei, porque isso é fundamental para que a gente possa deixar os treinos mais coesos, mais coerentes. Isso significa dizer que se fosse 15, 15, 15 e 21 estaria errado? Não. Não é isso. Porque pode ser que na sexta-feira o aluno tenha uma hora e meia para treinar. E aqui segunda, terça e quinta tem só 40, 45 minutos. Então não existe certo, não existe errado, meus queridos amigos. Não existe isso. Você vai fazer o resto da manipulação, por exemplo, pelo intervalo das séries. É fundamental para você conseguir adequar essas diferenças de séries nas sessões de treinamento. Por isso, não tem certo, não tem errado. Por quê? Não é porque tem 15 séries aqui que vai demorar menos do que esse. Eu repito para você, se aqui você colocar 2 minutos de intervalo e aqui você colocar 1 minuto de intervalo, essa sessão vai ser menor em tempo do que essa aqui. Por isso que você precisa prescrever e precisa aprender a manipular as variáveis de treinamento de força, que a gente já conversou nesse curso. Se eu colocar, obviamente, 1 minuto de intervalo para tudo, claro, vai durar mais as de 18 séries, sem sombra de dúvida. Agora, se eu manipular isso ao longo das sessões, as sessões de treinamento terão tempos diferenciados. Beleza, meus amigos? Então, aqui para você, possibilidades. Veja que a partir disso, dá para a gente assucinar muita coisa. Por exemplo, veja que eu coloquei um split ABC. Poderia colocar um split AB e duas vezes full body. Poderia colocar um treino A, peito, tríceps e deltoide. O treino B, dorsais, membros inferiores e bíceps, braquial. E os outros dois dias da semana fazer full body. Então, teríamos dois full body, dois split. Também é uma estratégia bem legal. Posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. Isso vai depender do objetivo do meu aluno. Por isso que é importante você trabalhar com essa margem de número de séries ao longo da semana. Beleza? Então, personal, no próximo vídeo, vou trazer para você uma outra possibilidade de fracionamento para que você escolha adequadamente exercícios para força e hipertrofia. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até mais. Tchau.